O que é que você vai fazer? Eu sei que é a Dragunha, gente, essa banha. Se em vez que eu tô tudo, vocês sabem que eles... O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A lei? A gente vai dar certo. Deixa a ser. A gente vai dar certo, a gente vai dar certo. 20 segundos!